Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre vocação. Nesse mês de agosto é um mês dedicado às vocações, é chamado o mês vocacional e sempre nós durante as missas sempre lembramos as vocações, vocações especiais, vocações na verdade são chamados, chamados de Deus para servir a igreja e no final deste mês, nos dias 22, 23 e 24, agora de agosto, haverá um show vocacional um festival vocacional na verdade que ocorrerá no Centur e nós convidamos aqui o responsável por este festival vocacional, o padre Lindomar Pinheiro, que também é reitor do seminário propedeutico Dom Tadeu Prost, com o seminarista Paulo Felipe, nesta noite para conversar conosco sobre vocação, sobre o festival. Boa noite padre Lindomar, seja bem-vindo mais uma vez a Janela Aberta, tudo bom? Boa noite Tel, boa noite a todos os telespectadores da nossa TV Nazaré, é uma alegria estar mais uma vez aqui neste programa que certamente é um programa que tem assuntos interessantíssimos para levar para os nossos telespectadores e hoje nós falando um pouco mais de vocação que é um mês dedicado, esse mês de agosto que é um mês verdadeiramente um mês voltado para essa dimensão. Também temos o Paulo Felipe, boa noite Paulo Felipe, seminarista da filosofia ainda, né Paulo? Seja bem-vindo pela primeira vez aqui ao Janela Aberta. Boa noite Tel, boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV Nazaré e como o Tel falou, né, sou seminarista do seminário São Pio X, né, vim para partilharmos um pouco sobre o assunto, o tema que o padre Lindomar já falou que é vocação. Este mês que a igreja no Brasil dedica a todas as vocações. Certo, agora eu vou inverter um pouquinho a lógica, padre, sempre que tem um padre eu faço a pergunta primeiro para o padre, eu queria conversar com o seminarista que está aqui dando a sua experiência, falando um pouco sobre vocação. Como é que você entende o tema da vocação, Paulo? Vocação é, acima de tudo, o chamado que Deus faz a nós. Em outros ambientes, né, vocação seria como, é traduzida por aí como uma escolha de uma profissão, né, mas para nós católicos, para nós cristãos, vocação é o chamamento que Deus faz especial a cada pessoa, em particular. Porque muita gente diz assim, ah, eu tenho vocação para ser um professor, tenho vocação para ser um médico, tenho vocação para ser, enfim, para exercer uma atividade qualquer. Não é bem este o sentido da palavra vocação no termo religioso, né, Paulo? Não. Profissão é algo que, depois que eu me decido, que eu escolho pelo chamado que é feito a mim, né, depois eu vou me profissionalizar em algo, né, porque temos padres que é formado em medicina, né, formado em outras áreas profissionais, mas o chamado específico em sua vida, né, foi o sacerdócio. É totalmente diferente, né. A vocação é um chamado, como eu já falei, particular, né, é chamado a viver um carisma específico, uma espiritualidade, né, dentro da igreja, a serviço dos irmãos. Agora, Padre Lindomar, não vou dizer assim, então, eu tenho, mas quando era bem jovenzinho, eu estou tão velhinho, mas eu escutava a palestra sobre vocação e os pregadores diziam, quem encontra sua vocação, encontra o seu sentido, quem erra sua vocação, fica sempre numa procura, porque é uma questão existencial, é isso mesmo, Padre? Certamente, a vocação, ela realiza o ser humano, e por isso tem que ter um discernimento, é porque a vocação é Deus que chama, e quem tem que responder e se decidir é o ser humano. E a vocação, ela, de fato, tem esse sentido divino, por isso é sobrenatural, não somos nós que, nós não temos nem, ninguém tem direito, por exemplo, eu não tenho direito de ser padre, não é um direito, é uma vocação, é um dom que Deus colocou no coração, no coração do homem ou de uma mulher para viver. E eu estou falando no sentido geral, estou falando no sentido também matrimonial, por isso existe o namoro, por isso existe o noivado para fazer o quê? Eu diria que é um discernimento, para os dois chegarem e dizer, não, nós nos amamos, para viver uma vida plena, neste amor, no sacramento do matrimônio, é um dom. Então, por isso, a realização e toda a vocação, ela é feita para a gente se realizar para a felicidade, porque já pensou, um padre que se ordena, um padre que chega ao seu ministério e depois é infeliz, a vocação não pode ser realizada, só é realizada com a felicidade da parte humana, que Deus colocou um dom para essa pessoa viver exatamente a serviço de quem? Dos irmãos, da igreja. Então, por isso, de fato, é isso mesmo, a nossa existência, Deus coloca na nossa existência algo tão grandioso que, como disse São João Maria Venei, se soubéssemos o que era o padre, nós morreríamos. Ah, ele falou isso? O ministério do padre é tão grandioso que, se de fato nós procurássemos entender o que significa ser padre, nós morreríamos. E eu falava no início do programa que essa questão do serviço e servir a igreja, você tem nas vocações várias vertentes. Explique para nós um pouco como é que se pode servir, como é que a igreja trabalha as vocações no mês de agosto. No primeiro temos o dia do padre, o primeiro domingo, diríamos assim, a primeira vocação, vocação do sacerdote. Fale um pouco desta vocação. Então, as vocações a serviço da igreja, elas têm o seu lugar particular. Existe a vocação do sacerdócio, a vocação a ser padre. Então, o padre está a serviço da igreja por meio de quê? De um trabalho na paróquia, trabalho no seminário, trabalho na academia, digamos assim, dando aula, e nas diversas pastorais e segmentos de movimento que existem da igreja. Existe a vocação religiosa, tanto feminina como masculina, que pode trabalhar no sentido de colégios católicos, na educação, também nas diversas necessidades sociais, que temos aí, na missão, missão, tanto missão interna como missão, digamos assim, adinta e extra, quer dizer, fora da realidade do Brasil, como nós temos muitas pessoas que fazem isso. A missão, missão de evangelizar em áreas, digamos assim, situações mais difíceis, em que a igreja precisa de uma pessoa lá para evangelizar. Existem os leigos, os leigos que estão a serviço da igreja, por meio da catequese, por meio dos ministros extraordinários da Eucaristia e tantos outros que a gente sabe. E existem também os leigos consagrados, que se decide, por exemplo, viver numa comunidade de vida. Que depois do Vaticano II cresceram muito. Exatamente, cresceu muito depois do Vaticano II, essa dimensão das novas comunidades. E a família, né? E a família, que é a primeira igreja doméstica, que é o papel dela de que deve educar o seu filho dentro da doutrina, que é o primeiro papel, antes da escola e antes da igreja. É por isso que a igreja, muito na sua sabedoria, o Vaticano II, não vai dizer que a família é uma igreja doméstica. Se temos famílias autênticas cristãs, nós vamos ter certamente boas vocações, santas vocações. Então, todo mundo tem um espaço, né Paulo? Dentro do processo vocacional, aí na igreja há lugar para todo mundo, no serviço ao reino. Isso mesmo, isso é que é o belo da igreja, né? Porque a igreja tem lugar para todo mundo, né? Como o padre já falou, as diversas vocações que encontramos na igreja, que Deus chama para esse serviço, né? Dentro da igreja, para com os irmãos, e além de tudo, buscar aqueles que estão desgarrados, que estão fora, né? Que estão à margem da igreja. Então, precisamos fazer isso, sair de nós e evangelizar, né? E para evangelizar, temos que responder a esse chamado de Deus, né? Este ir por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o serviço que Jesus manda para cada um de nós, que Jesus faz a cada um de nós. Tanto como padres, né? Eu como seminarista, né? Tanto os missionários que estão pelas ruas, aí batendo de porta em porta, ou com os pobres, né? De rua, mas também todo cristão, todo batizado é chamado a isto, a evangelizar, a levar o Cristo, esse Cristo que está dentro de você para o outro, né? Porque Cristo não é para ficar só para nós, né? Que fomos batizados, que fomos evangelizados, que estamos dentro da igreja. Mas temos que sair, né? É isso que o Papa Francisco nos pede, né? Tem pedido insistentemente. É sair, né? Sair de dentro da igreja para ir ao encontro do outro. Então, por isso que precisamos responder a este chamado para assumir verdadeiramente este serviço. Preocupar com coisas mais contundentes, né? Inclusive, eu li recentemente no... Ele tem insistido que os católicos se preocupem com algo mais eficaz na vida, né? Se preocupem com algo mais consistente, de empenho, justamente na evangelização. Porque por meio da evangelização, você consegue descobrir a sua vocação. No seu caso, Paulo, eu vejo que você está na filosofia, está iniciando um projeto de vida. Como é que você descobriu a sua vocação? Como é que a vocação nasceu na sua vida, esse chamado? Primeiramente, desde criança, né? Eu já sinto esse chamado de Deus, já sinto essa vontade, né? Em casa, eu cresci escutando a minha mãe dizendo que eu ia ser médico, né? Até porque ela... O desejo dela. É técnica de enfermagem, né? Então, o desejo dela era que eu fosse médico. Eu cresci escutando isso. Mas, com meus 4, 5 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a sentir esse desejo de servir a igreja, de servir a Deus. A família nunca foi para a igreja, né? Mas, eu fazia de tudo para ir para a missa, né? Até fugia de casa, às vezes, né? Para ir à missa. E isso foi me fortificando para dizer o sim, logo mais, né? Aquela vontade de Deus na minha vida. Mas, quando chegou a adolescência, né? Sabe? Na adolescência, a gente tem outros pensamentos, vai se envolvendo com as coisas que o mundo oferece, né? Muitas opções. Então, aí eu já não queria mais, né? Não queria mais ser padre. Não queria mais ser padre. Não queria desistir de Cristo, porém, sendo padre, não, porque... Mas essas crises também fazem parte da vida. Justamente, né? A crise não só se crescer. Se essa crise, você também calma. Então, justamente, Era aqui de Belém? Você é de aqui de Belém? Não. Eu sou lá de Alagoas, né? Então, vim para Belém como missionário e aqui, né? Fixando como seminarista da Arquidiocese de Belém. Nesse período da adolescência, depois, quando chega mais próximo à juventude, foi que foi aflorando mais, né? Esse desejo. Esse desejo. Eu disse, não tem como fugir, né? Tem que dar a resposta de Deus. Foi quando eu comecei a procurar conhecer comunidades de vida, congregações, né? E começar encontros vocacionais numa congregação e outra, sem compromisso mesmo, né? Com as congregações, né? E isso fez com que depois eu desse concretamente o meu sim a Deus, né? E foi importante para você a participação nos encontros vocacionais? Porque isso... Na minha época, eu escutava muito de encontros vocacionais. Hoje, existem ainda encontros vocacionais? Sim, existem, né? Todas as congregações, comunidades de vida, fraternidades, o seminário, o nosso seminário, tem os encontros vocacionais, normalmente, mensal, né? Esses encontros, porque é muito importante, né? Para, assim, fomentar mais ainda essa vocação, porque lá a gente vai estar nesse processo de discernimento, né? Que é muito bom para os primeiros passos dentro do seminário, né? Você não entrar pela janela, como diz a história, né? Entrar pela porta sabendo o que você quer, né? Claro, obviamente. Apesar de que você entra no seminário, não já para ser padre, ou entra numa congregação, já vou ser freira, mas é um caminho, né? Que é feito, né? Que Deus faz, né? Por meio de seus formadores, né? O que lhe leva a esta decisão, né? A este sim, ou talvez sim você vê que não é a sua vocação, né? Porque Deus também nos deixa livres, né? Para dizer o sim e o não. Ele faz o chamado. Mas a resposta é nossa. Reverendo, o senhor também é coordenador geral do serviço de animação vocacional. Existem os seus encontros vocacionais? Como é que ele está organizado na arquidiocese? Bom, a nível do seminário nós chamamos de pastoral vocacional. Pastoral vocacional. A nível mais geral, nós chamamos de sábio. Mas na verdade a nomenclatura é toda a mesma coisa. É tudo para só um serviço. No seminário, nós temos o nosso trabalho específico no seminário. Eu, mais dois seminaristas que são da teologia, que me acompanham. O nosso trabalho está voltado à animação vocacional nas paróquias. Então, a gente vai sempre um final de semana por paróquia na nossa região metropolitana, que faz parte da nossa arquidiocese, fazer encontros com jovens para falar de vocação. Vocação no sentido geral. E é um encontro misto. Meninas e meninos. Não é um encontro específico. Ali nós fazemos a animação vocacional e ali nós vamos fomentando a vocação, claro, diocesana. Então, dali daqueles encontros que os jovens se sentem animados a participarem dos encontros vocacionais, que é mensal também. Então, todo mês tem. Nós fazemos, no primeiro semestre, o encontro despertar, que nós chamamos. E no segundo semestre, nós fazemos o encontro específico, que já são encontros de três dias. Mas esse encontro despertar, ele tem um enfoque na vocação sacerdotal? É, só são meninos. Então, a vocação sacerdotal, diocesana. E aí, no segundo semestre, que já vamos iniciar agora, em agosto, nesse período, são encontros de três dias. Já são encontros específicos, com temas mais reflexivos, e mais profundos, para que o jovem, de fato, ele possa chegar e dizer, no dia da semana de convivência que nós temos no sinal, dizer assim, não, eu quero fazer essa experiência. Agora, Padre Lindomar, como é lidar com o tema vocação, entrega, no mundo de hoje, cuja juventude é mais imediatista, ligada a uma geração fast food, a cuja renúncia, são palavras que renúncia, entrega, acese, são palavras que as famílias já não fazem mais, e que são muito compatíveis com a vida sacerdotal. Como é que o senhor está lidando com essa nova geração e a apresentação da vida sacerdotal para os jovens de hoje? Mas é que, depois do apoio cultural, o senhor fala para nós, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando do tema vocação, no mês vocacional, que é o mês de agosto. Estamos recebendo o Padre Lindomar Pinheiro e seminarista Paulo Felipe. E eu perguntava ao Padre Lindomar no bloco anterior, como ele está lidando com a vocação de jovens da atualidade falando sobre renúncia, entrega, em uma sociedade cujos valores passados sobre renúncia, entrega, doação, acese, são outros. Como é que o senhor está lidando com essa nova geração e a necessidade de vocação? De fato, hoje não é muito fácil lidar com essa geração desses jovens. A geração Y, né? Isso. Mas, olha, uma vez, eu digo sempre, às vezes no seminário para os meninos, uma vez que você é chamado por Jesus e se você sentiu isso no coração, implica que você tem que fazer um caminho com ele. Claro. E a forma, eu digo sempre para eles, não existe outro que se quisermos inventar. A forma de Cristo é crucificado e ressuscitado. Então, se é crucificado, logo, você tem que começar um processo de educação nesse sentido. Sentido de acese e disciplina de renúncia. Porque como é que você vai se identificar cada vez mais com Cristo se não for por meio desse processo de educação, de formação e de caminho de acompanhamento aos pássaros de Jesus? Então, e tem tudo por trás, a gente sabe disso e até a CNBB na análise de conjuntura que faz dentro do documento para a formação de presbítero no Brasil, a grande consequência dos jovens é que eles vêm de famílias que não são famílias autenticamente cristãs. São famílias, às vezes, que vai à igreja esporadicamente, que não tem mais aquela vida de oração nas famílias onde rezava o texto, tinha lá da índia, de sede, porque isso aqui é uma espécie de assese. Ou seja, os pais já educavam os filhos a essa consciência. Hoje em dia, em geral, não é. Claro que temos bons jovens no sentido que vem de espiritualidades profundíssimas, mas que aqui e acolá são poucos. Hoje eu percebo, não sei se é verdade, porque eu não trabalho com vocações, que muitos jovens que vão para as vocações estão vindo de movimentos. São os movimentos hoje que parecem que estão fazendo um pouco este trabalho que era das famílias no passado, ou não é assim. Eu vejo os jovens que entram na espiritualidade do movimento, começam a se encantar por Jesus, começam a ouvir um pouco mais e vêm dessa espiritualidade que os movimentos trazem, um pouco sabor, começam a trazer um pouco sabor pela vida consagrada, pela vida sacerdotal. É por aí, padre, ou não? Sim, tem esse fato, claro. Muitos jovens, às vezes, fazem o caminho só, sem a presença dos pais. E eu conheço muito, tem até jovens no seminário. Tem um jovem, por exemplo, que vai entrar ano que vem no seminário, se Deus quiser, esse jovem e os pais são protestantes. protestantes. E ele fez o caminho na igreja, digamos assim, praticamente por ele mesmo. Foi para a catequese, se encantou com a presença do padre, presença da forma que o padre realizava as coisas, o modelo do padre, porque de fato esse padre é um modelo de coerência na vida sacerdotal, de santidade mesmo. Esse jovem se encantou. e a gente percebe que é um jovem decidido. E quanto mais os movimentos, a igreja no seu todo, começando pela catequese, que é a base da vida cristã, começa a ter esse discurso vocacional, certamente vai incentivar o coração do jovem, vai interpelar o jovem. Mas o que é isso? O jovem vai começar a se perguntar. Mas enquanto isso, se não fizermos esse papel dentro da igreja, vai ser difícil nós termos amanhã ou depois boas vocações, vocações para o sacerdócio. Na verdade, a igreja vai conseguir encontrar um caminho para se adaptar aos novos tempos. Não adianta se lamentar com o tempo. Eu faço essa pergunta para o senhor porque o pessoal se lamenta muito. No passado, as famílias eram assim, se levavam na catequese, se ensinavam. Mas isso no passado. Hoje, temos que falar de Cristo crucificado com os novos métodos que aparecem na realidade. Não apenas lamentar do passado. E a importância também acho que da família, né, Paulo? Como é que foi no seu caso? Quem foi que incentivou você? Se você puder também revelar, né? Obviamente. Quem foi que incentivou você? E como é que foi na sua casa? Como é que foram essas coisas para você? Você que é jovem, tem os telespectadores que estão assistindo a você? Conte um pouco a sua experiência. Não foi muito diferente do que o padre contou o testemunho de um vocacionado, né? Na minha família também foi difícil, né? A questão do caminho na igreja. Porque a minha família vem, assim, de uma linha espírita. Uma tradição espírita. Uma tradição espírita. Então, isso atrapalhou muito porque eles queriam também que eu seguissem o espiritismo. E eu, como eu fugia de casa para ir para a missa, né? E escutava o padre falar sobre essas coisas e dizer que era errado. Certo. Que a igreja não tem comunhão com essas coisas. Então, isso foi fomentando em mim, né? E eu fui colocando na cabeça que aquilo não era o que eu deveria seguir. Certo. E até que eu fui me engajando, assim, na igreja, né? Um grupo de coroinhas, né? E depois eu estava já ajudando o pessoal da liturgia. Eu acompanhava as senhoras do apostolado da oração para onde elas iam. Eu ia junto, né? Atrás. E isso foi me ajudando muito nesse caminho já que a família não podia trilhar esse caminho comigo, né? Aí eu ia para a catequese, tudo. Eu mesmo fazia a minha matrícula, né? Na catequese. E... Foi um percurso um pouco solitário nesse sentido. Você não tinha como dividir isso com o pessoal da sua casa. Não. Da minha família, não. Apenas uma bisavó minha, né? Materna. Que era católica. e mesmo assim morava longe. Morava distante. Não tinha como. Até que antes de ela morrer ela sempre dizia que só queria morrer depois que visse eu celebrando uma missa. Então, eu achava muito bonito e isso me incentivava mais ainda, né? Eu disse, pelo menos uma na família me apoia. E isso me fortificava bastante, né? Então, mas de certa forma, de toda forma, aliás, é importante o incentivo dos pais, né? Para com os filhos. Porque nem todo, nem toda criança principalmente na sociedade que temos hoje que quer levar para outros caminhos principalmente nas escolas, né? Levar outros caminhos que não são de Deus que não são da igreja, né? A perdição é que o mundo está oferecendo, né? De certa forma muitas coisas assim levando para outro caminho que igreja não é mais lugar de se viver. Eu já escutei, né? Você escutou isso? É, já escutei essas frases, né? Que igreja não é lugar de ninguém mais. Hoje a gente tem que curtir, né? E a gente escuta muito isso. Até as crianças, desde, né? Dos seus quatro anos, cinco anos, né? O tempo que eu estava fomentando ali a minha vocação, hoje eu não vejo, né? Isso, não vejo. O que você vai fazer na igreja, rapaz? Você nunca ouviu isso? Aham. Era um beato, né? O beato da igreja, barata de igreja. Barata de igreja. Barata de sacristia. O pessoal falava essas coisas. Então, né? O seguidor do padre. Muitas dessas coisas eu escutava desde criança, né? E minha família mesmo quando descobria que eu tinha fugido de casa, né? Para ir para a missa ficava brava, brava, brava comigo, né? E como foi o impacto assim de, mamãe, eu vou para o seminário. Como é que foi isso? Como é que eles absorveram essa notícia? Quando eu decidi realmente, né? Entrar no seminário seguir a Cristo realmente e abandonar, né? Porque mesmo eu indo para a igreja mas de vez em quando eu tinha que ir para o centro espírita lá com eles para disfarçar um pouco, né? Para despistá-los, né? Então, eu fui assim foi um processo lento, né? Doloroso também assim e falando incentivando aos poucos, né? dizer que eu não queria aquilo para a minha vida porque eu tinha um chamado que Deus tinha feito para mim e queria atender esse chamado, né? E aos poucos eu ia falando, né? Assim, com medo de dizer ah, eu vou para o seminário eu quero ser padre mas eu fui pedindo a graça de Deus a graça do Espírito Santo para que me desse forças e coragem de dizer para a minha mãe porque o primeiro eu tinha que dizer para a mãe dizendo para a minha mãe com o pai já estava ganho porque ela queria contar para ele eu não ia precisar contar mais que eu queria ser padre e faltando pouco tempo já para eu começar a minha vida de missão porque antes mesmo de entrar no seminário eu fui missionário e antes de começar essa vida como missionário poucos dias antes já estava se aproximando a data para eu sair de casa e eu não tinha dito nada à minha mãe ainda e aos poucos eu ia dizendo enrolando aqui uma hora soltavam as palavras para dar a entender que qual era a minha decisão aí chegou o dia que realmente eu disse ela ficou assim um pouco triste mas com os passagens dos dias ela foi entendendo que realmente era aquilo que eu queria e ela não ia conseguir mudar o meu pensamento a minha ideia de sair de casa e servir a Jesus Cristo verdadeiramente assim como eu sempre quis é bom que uma sua história deve servir para dizer que não se deve sufocar uma vocação é porque isso faz mal sufocarem então os pais que estão nos assistindo permitam que os seus filhos possam expressar a sua vocação acho que o senhor deve ter escutado uma história semelhante a do Paulo várias vezes ou não muitas histórias muitas histórias de experiência de jovens eu diria que uma família que se diz cristã que faz que faz esse tipo de situação na verdade na verdade é anticristão porque tem que o jovem tem que fazer o seu discernimento e ir para o seminário significa que vai ser padre o seminário é lugar de discernimento é onde o jovem vai descobrir se é aquilo que ele quer ou não eu tenho colegas que estudaram comigo que fizeram teologia quando o quarto ou não não é para mim saíram eu já tenho um que é casado vive bem então decidiu a vocação dele e isso que é bonito quando chega a dizer assim não realmente a vocação para sacerdócio não dá eu descobri que a vocação é para ser pai de família que beleza isso edifica a igreja se edifica a vida da pessoa porque realmente ele descobriu e não vai ter uma vida frustrada porque pior é quando a pessoa eu digo sempre para os seminaristas se você tiver em dúvida quando chegar no quarto ano para se ordenar não se ordena porque a gente não deve ter dúvida no coração daquilo que a gente quer no quarto ano é é realmente no quarto ano mas tem gente tem jovens que às vezes chega assim no quarto ano de teologia em teologia tem uns que tem dúvida ainda no coração então se tem dúvida no coração é mesmo que alguém vai casar ah tenho dúvida de casar com aquela será que vai dar certo por exemplo fala esse tipo de parece que um pé atrás eu estou na frente será que vai dar certo significa que a pessoa ainda não discerniu ainda não chegou digamos assim a fazer uma opção fundamental o que é uma opção fundamental agora o que é importante Paulo depois o padre vai completar para nutrir uma vocação uma vocação sacerdotal primeiramente a oração a vida de oração é a vida de oração que vai nos sustentar nesta decisão e neste discernimento dentro do seminário e se dedicar aquilo que tudo aquilo que a igreja proporciona que a igreja pede para nós dentro da formação dentro da formação temos vivemos cinco dimensões quais são as dimensões a dimensão intelectual espiritual comunitária a dimensão humana afetiva e a dimensão pastoral que nós somos convidados chamados a vivermos a vivenciarmos durante este tempo de formação este período de formação e também tem a lógica que toda vocação seja ela sacerdotal ou não matrimonial religiosa e também do leigo o protagonista é a própria pessoa ela tem que acreditar que ela tem que cultivar a própria vocação que nem a história que se fala que o amor é como uma planta que tem que se regar eu faço mesmo a comparação para a vocação se você não cuidar da vocação ela vai morrer o sujeito da formação é a própria pessoa ele é o seu formador digamos assim pessoal o formador no seminário ele é uma espécie de facilitador ele está ali acompanhando os jovens por isso que segundo um teórico que trabalha nesse campo da formação o padre Amedeu Tintin ele diz que o processo de formação ele é educação formação e acompanhamento então é esse processo que o formador tem que estar junto tem que estar ali acompanhando o jovem na conversa na orientação para que o jovem ele quando entra no seminário ele desconstrói aquilo que ele trouxe digamos assim aquilo que não vai edificar ele e vai construir digamos assim uma nova uma nova casa para ele ou seja é um novo estilo de vida e esse estilo de vida tem as suas exigências e implicações por isso para nutrir uma vocação a oração deve faltar até porque a oração está dentro da espiritual da igreja como digamos assim como aquilo que é o centro é o eixo o eixo para a gente ir para a frente é o eixo é a oração e a eucaristia diária e a palavra de Deus que é hoje graças a Deus a igreja no Brasil tem trabalhado muito a questão da lexo divina e que isso no seminário também nós estamos trabalhando nós trabalhamos isso para que o jovem ele já tenha uma familiaridade com essa palavra para ser o o pregador aquele que vai transmitir com certeza então oração o eixo divina e eucaristia e eucaristia sacramentos em geral e o que vai acontecer no dia 22, 23 e 24 é o festival vocacional que a gente vai dar espaço no próximo bloco para a gente poder saber o que vai acontecer nesses dias tá bom? não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre vocação e o padre Lindomar Pinheiro e o Paulo Felipe seminarista são os nossos convidados desta noite neste mês de agosto 22, 23 e 24 será realizado no Centuro um festival vocacional e também no dia 30 isso lá no seminário São Pio X será realizado um show vocacional são os eventos que são importantes neste mês e a gente vai começar primeiro falando do festival padre Lindomar como é que este festival foi pensado? olha o festival vocacional já na sua terceira edição que vamos realizar e o festival vocacional ele tem dentro da sua estrutura a feira vocacional de diversas congregações comunidades de vida e seminários ali além da feira vocacional nós temos outros espaços também para a juventude vamos ter missas diárias as três dias que vai acontecer e vai haver também um momento que de teatro de dança de música vai também a gincana esse ano a gincana vai acontecer com seis paróquias e é o modo pelo qual nós vamos colocando no jovem digamos assim essa semente da vocação essa reflexão sobre vocação esse discurso sobre vocação e o que é pedido hoje na igreja é que nós possamos dentro da nossa nossa igreja das paróquias é construir uma cultura vocacional então esses eventos eles já tem um marco marco de Ossé de Belém e por isso vai surgindo vocações para as congregações porque os jovens vão se maravilhando quando se deparam com aquilo mas isso aqui existe dentro da igreja existe dentro da igreja aquela aquela sabe eles tem até um espanto de ver mas isso aqui existe dentro da igreja porque de fato esse desconhecimento daquilo que tem dentro da igreja daquilo que as congregações realizam dentro da igreja por meio de uma vocação específica e então olha desde os anos que eu estou aí na frente a gente vê tantas vocações que estão surgindo para a igreja de Belém graças a Deus mas desse trabalho porque é um trabalho que não deve só ser realizado diria-se falar de vocação só no meio vocacional mas eu acho que é o tempo todo dentro da igreja é claro que o mês vocacional é um marco na igreja do Brasil há mais de 30 anos então por isso na nossa arquidiocese de Belém nós temos sempre iniciamos o mês vocacional com uma adoração voltada ao Senhor para pedir envia operários para tua messe e depois temos aí o festival vocacional que é de 22, 23, 24 de agosto mas como é que ele foi pensado vai haver show como é que ele foi organizado o que é que vai ocorrer no dia 22 dia 22 vai ser a abertura com a missa presídio por Dom Alberto depois a missa será onde? no Centro? no Centro mesmo após a missa vai haver show vai haver show de ministério de música da cidade da cidade nossas comunidades de vida também que tem bons ministérios de músicas e a visitação à feira no sábado, dia 23 inicia-se também com a missa às 8 horas presida por Dom Teodoro e logo após vai haver a visitação dos estandes aliás, vai haver a gincana as paróquias a partir da manhã e a visitação dos estandes claro, as pessoas vão estar livres para visitar a partir da noite vai haver um momento cultural esse momento cultural ele está distribuído na seguinte forma são teatros apresentação de teatro e esses teatros vão apresentar a questão vocacional música dança é assim que vai funcionar no sábado agora no domingo inicia-se às 8 horas a feira a visitação para o público e ao meio-dia a gente encerra com a santa missa agora as congregações vão ter assim um estande como é que isso é que foi organizado são 38 estandes então cada congregação tem o seu espaço de de mostrar quem são o seu carisma a sua identidade sua espiritualidade o modo de como eles devem digamos assim organizar o seu estande é cada característica de cada um então a criatividade de cada um mostrar aquilo que são isso já já estamos no terceiro ano como o festival vocacional além disso nós temos nesses três dias adoração então cada período do dia ou da noite tem uma congregação uma comunidade de vida e até o público se quiser passar lá para fazer o seu momento de adoração para rezar pelos sacerdotes para rezar pelas vocações vai ficar onde os santistas é lá no centro no centro mesmo vai ter uma capelinha exatamente uma capela voltada para isso e qual foi o resultado das últimas duas edições o senhor tem soube de pessoas que descobriram sua vocação como é que foi assim o resultado sim o resultado muito positivo inclusive aqui só para para a gente informar os nossos nossos telespectadores tem um padre que vem de São Paulo Paulino para a feira daqui de Belém é e ele disse que está gostando muito todo ano ele vem quer dizer para dizer que isso é algo importante então o resultado por exemplo os paulinos daqui de Belém saiu três vocações para os paulinos da feira foi exato da feira e o padre vem ele tem um trabalho lá no stand dele ele tem toda uma organização e aqui mesmo ele já faz os encontros com os jovens e assim feminino como as paulinas como Santa Catarina de Sena algumas congregações que eu estou lembrando aqui não posso lembrar de todas porque são muitas mas que está tendo resultado porque nós estamos o que? mostrando algo de novo para os jovens que até outrora não existia também mostra o conjunto o festival mostra o conjunto de toda a envergadura da igreja da arquidiocese de Belém do que existe aqui na arquidiocese de pastoral vocacional de congregações da própria vida diocesana o seminário deverá ter algum stand até as carmelitas tem um stand elas não vêm porque elas são carmelitas carmelitas na clausura mas ela tem pessoas jovens que vão entrar no Carmelo e já estão fazendo esse trabalho desde o ano passado então é um trabalho muito interessante está todo mundo convidado todo mundo convidado a entrada é gratuita prestigiar esse ano que foi o que nós fizemos nós enviamos uma carta para os padres para a catequese exatamente mostrando que esse sentido de construir cultura vocacional começar pela catequese e fazer da feira vocacional como se fosse um espaço para o encontro digamos assim aquele encontro que vai ter dia de sábado dia de domingo leva lá para a feira para fazer o encontro através de pesquisa de perguntas sobre vocação então foi essa carta nós distribuímos para os nossos parocos eu espero que isso tenha retorno para o bem da igreja e o show vocacional Paulo e Felipe como é que vai ser como é que foi pensado esse show já é mais antigo o show vocacional acho que o senhor ainda era estudante nessa época do show vocacional sim, sim o show vocacional ele surge exatamente no ano vocacional eu ainda era seminarista quando começamos a trabalhar no show vocacional você é o secretário do show? como é que é? você está organizando? estou dentro dessa organização junto com os outros seminaristas do nosso seminário e o show ele já está na sua décima primeira edição este ano este ano vai acontecer no dia 30 o último sábado do mês assim para encerrar o terceiro festival vocacional e o mês das vocações na nossa arquidiocese com este marco com este evento assim que atraia os jovens porque é o objetivo fechar concluir o mês vocacional e atrair os jovens para um momento alternativo para os jovens este momento ele será realizado lá na área do seminário na frente temos a nossa área lá grande e será realizado e nós desde o mês de janeiro que estamos trabalhando para este evento com contratação de bandas contatos com uma banda com outra e este ano nós teremos a participação de uma banda já nacional que é os Doidinhos de Deus os Doidinhos de Deus os Doidinhos de Deus muitos conhecem vocês já vieram até para o Sírio de Nazaré o Sírio Musical no caso e dois ministérios de música aqui da arquidiocese que é o Ministério de Música Unidos pela Fé da Paróquia Santo Antônio de Pádua e o Ministério Ruá que vai estar abrindo o show que é lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Pedreira também teremos uma apresentação teatral do grupo Sant'Arte lá da Paróquia Santa Rita de Cássia e durante o show vocês vão fazer alguma pregação assim alguma os momentos durante o show vai ser incentivos à vocação vai ter os momentos principalmente por isso mesmo que vai ter o teatro que o teatro vai trazer momentos reflexivos sobre as vocações não somente a vocação sacerdotal certo mas as várias vocações que temos na igreja então esses são os momentos reflexivos levando para os jovens não somente os jovens mas todos que quiserem se fazer presente neste nosso evento começa o show que horas o show está previsto para começar às 17 horas do sábado como são várias bandas tem apresentação teatral vamos até às 22 horas que é onde concluímos o nosso evento o nosso show vocacional 2014 e todo mundo está convidado algum ingresso paga alguma coisa contribuição todos estão convidados estamos vendendo os ingressos num valor muito simbólico 5 reais e já está assim com os seminaristas que estão vendendo algumas paróquias que já se disponibilizaram a vender os ingressos livrarias católicas e você pode procurar e comprar seu ingresso na hora também estaremos vendendo mas é bom adquirir antes porque a procura está grande e nós temos um limite assim de ingressos para que estão sendo vendidos mas nada que impeça a sua entrada no show vocacional e se alguém quiser entrar em contato com vocês para saber mais sobre o show sobre o festival que telefone eles podem entrar em contato é lá comigo no caso para a informação do festival é 32 é 3255 9012 8845 5689 e 819868 32 e também nós temos nossos é facebook né que a pessoa pode acessar lá inclusive nós temos um seminarista que é responsável por isso é mas o facebook o que que é o facebook é save arquidiocese save arquidiocese repita só o telefone fixo por favor 3255 9012 3255 9012 é o mesmo telefone não para o show vocacional os contatos são os contatos do seminário né 3215 7003 né 3215 7003 e também temos as redes sociais né facebook né vocação de orcesana e temos também a fanpage do show que é show vocacional e também estamos no whatsapp também querendo qualquer informação é o whatsapp 81920481 repita 81920481 com isso vocês tendem a aumentar o número de vocações principalmente as vocações na verdade são quantos seminaristas hoje lá padre olha hoje no seminário propedeutico onde eu trabalho são 6 no seminário São Pio X são 14 15 não é isso da filosofia filosofia e teologia no seminário menor nós temos hoje nós temos 10 se não me engano e no seminário providentino porque são 4 da seminária da arquidiocese nós temos 4 então uns 30 e pouco é isso na arquidiocese mais de 40 é mais de 40 então é é um número providente razoável tendo em vista os problemas de vocação na Europa nos Estados Unidos enfim então quem também desejar falar sobre vocações esses telefones que o senhor mencionou pode ligar para mim o seminário e esses dois números de celulares são meus ou procurá-los também quer no show vocacional quer lá no festival o importante é não ficar com a dúvida exatamente estamos aí para tirar as dúvidas e para ajudar tá certo bom agradeço a vocês a participação no programa de hoje sucesso nesse trabalho que vocês estão realizando quer lá no show vocacional quer lá no festival vocacional sucesso no seu trabalho sucesso na sua vocação continue firme e 30 segundos para suas considerações finais Paulo então eu que agradeço o convite de estarmos aqui para falar sobre vocação esse chamado que Deus me fez e faz a cada um de nós você que nos escuta e que nos vê pela TV Nazaré não diga não ao senhor se você sente o chamado para ser padre para ser missionário para ser freira corresponde esse chamado vale a pena vale a pena ser de Deus muito bem muito obrigado padre Vindomar 30 segundos para suas considerações finais é uma alegria mais uma vez estamos partilhando esse tema esse discurso sobre vocação esse espaço aberto que a nossa TV ela tem para falar desse assunto tão importante para a vida da nossa igreja quero dizer para os jovens uma frase que Mento 16 falou uma jornada mundial da juventude jovens não tenham medo de Jesus 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 não tira nada mas ele dá tudo então que os jovens possam buscar Jesus buscando Jesus eles vão certamente encontrar o sentido da sua vida e descobrir qual é sua vocação na igreja é importante que você saiba qual é o seu papel na igreja seja como leigo seja como casado seja como religioso ou sacerdote o seu papel na igreja é para edificar a igreja de Cristo por meio da evangelização muito bem muito obrigado mais uma vez a ambos obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje até a próxima semana mais um janela aberta até lá tchau tchau tchau